Nossa estrela mais próxima, o Sol, é a mais especial de toda a nossa Via Láctea, pelo menos para nós. Isso porque é a única que fornece calor, energia e ajuda a vida a se desenvolver em nosso planeta Terra. A Terra orbita o Sol a cerca de 150 milhões de quilômetros, em uma zona praticamente perfeita, nem quente demais, nem fria demais. Uma fina linha no espaço onde a vida pôde florescer, chamada Zona Habitável, ou Zona Cachinhos Dourados. E a Terra não está sozinha. A 384 mil quilômetros, a Lua acompanha nosso planeta para onde quer que ele vá. E enquanto a Terra gira ao redor do Sol, nosso planeta completa sua dança cósmica junto com outros sete mundos que compartilham o mesmo sistema. Ao nos afastarmos, os planetas começam a se alinhar em suas órbitas. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Cada um com suas particularidades, luas e mistérios. É até legal considerar Plutão também. Embora não seja mais um planeta oficial e sim um planeta anão, ele é um dos últimos mundos orbitando nosso Sol. E mais além, muito além das órbitas conhecidas, se estende uma fronteira invisível e hipotética. A Nuvem de Oort. Uma imensa esfera de bilhões de cometas e restos da formação do Sistema Solar, que marca o limite do domínio do Sol. Esse é o Sistema Solar. Ainda não sabemos onde ele realmente termina, porque a resposta depende do que você considera como o fim do Sistema Solar. Se for até Netuno, o último planeta a partir do Sol, daria cerca de 4.5 bilhões de quilômetros. Se for até a Heliopausa, onde termina a influência do vento solar, daria cerca de 18 bilhões de quilômetros. Agora, se for até a Nuvem de Oort, que é o limite gravitacional real do Sol, pode chegar a 1 a 2 anos-luz de distância. Algo entre 10 a 20 trilhões de quilômetros. As coisas mais longes que já lançamos ao espaço são as sondas Voyager 1 e 2, que estão atualmente a mais de 20 bilhões de quilômetros da Terra. Mas levando em consideração a Nuvem de Oort, elas ainda estão muito distantes de sair do nosso bairro. Ao cruzar a fronteira da Nuvem de Oort, deixamos oficialmente o Sistema Solar para trás. Agora, entramos no espaço interestelar. O vasto vazio entre as outras estrelas. Aqui, o Sol se torna apenas mais um pontinho distante, perdido entre centenas de bilhões de outras estrelas. A Via Láctea abriga entre 100 e 400 bilhões de estrelas, cada uma delas podendo ter seus próprios planetas, luas e talvez vida. Ou seja, toda estrela no céu que você vê à noite pode ser o Sol de alguém. O espaço interestelar não abriga só outras estrelas, mas também nebulosas, que são vastas nuvens de gases, poeira cósmica, radiação, objetos vagantes como exoplanetas que viajam por esse espaço sem uma estrela. E também buracos negros de massa estelar. Pequenos monstros cósmicos que surgiram após a morte de estrelas massivas. E essa é apenas a borda do caminho. Nossa jornada pela galáxia está só começando. Continuando nossa viagem, vamos nos afastando cada vez mais. O Sol agora é apenas um ponto invisível entre bilhões de outros. E à medida que seguimos, a estrutura completa da nossa galáxia começa a se revelar diante de nós. Essa é a Via Láctea. A galáxia onde todas as estrelas do céu noturno estão localizadas. De longe, nossa galáxia tem uma forma espiral, com um diâmetro de cerca de 100 mil anos-luz e uma espessura média de apenas mil anos-luz. Vista de cima, ela lembra um enorme redemoinho de estrelas, gás e poeira, girando lentamente em torno de um núcleo brilhante. A Via Láctea é composta por quatro braços principais, que se estendem em espiral a partir do centro. O braço de Perseus, o braço de Sagitário Carina, o braço de Scutum Centaurus e o braço de Cygnus. Entre eles, existem braços menores, e é justamente em um desses, o braço de Órion que nós estamos. Uma região tranquila e afastada do caos do centro galáctico que o Sol se encontra, a cerca de 26 mil anos-luz do centro. É um ponto discreto, mas perfeito, longe da radiação intensa do centro e perto o bastante para que o céu seja repleto de estrelas. E ao redor dos braços, encontram-se centenas de aglomerados globulares. Aglomerados globulares são enxames de estrelas unidas pela gravidade, e o formato desses aglomerados é esférico, cujo interior é muito denso e rico em estrelas antigas, podendo inclusive ter até um milhão de estrelas. O tamanho médio de um aglomerado globular é de 100 anos-luz, e a grande maioria se formaram há mais ou menos 13 bilhões de anos, e possuem algumas das estrelas mais velhas já catalogadas. Sobrevoando esse aglomerado chamado M4, nós vamos encontrar um sistema muito interessante e estranho. Chama-se PSR B162026, um pulsar binário, sendo uma estrela de nêutrons com uma anã branca, e com um planeta orbitando o sistema, localizados a 12.400 anos-luz da Terra. O planeta que orbita aqui é chamado de Matusalém, o planeta mais antigo conhecido, com uma idade estimada de 12,7 bilhões de anos. E o nome Matusalém é em homenagem ao personagem bíblico Matusalém, conhecido por ser o homem que teve mais longevidade de toda a Bíblia, pois teria vivido por 969 anos. Então, o próprio sistema PSR B162026 é uma das estruturas estelares mais antigas do universo observável, e fica dentro de um aglomerado globular. Conforme seguimos em direção ao coração da galáxia, as estrelas se tornam mais numerosas. Nuvens de gases iluminadas, enxames estelares e buracos negros vagando pelo espaço, marcam o caminho até o centro galáctico, a região mais densa e energética da Via Láctea. No centro, há algo que desafia a imaginação. Um buraco negro supermassivo, chamado Sagitários à Estrela, com cerca de 4 milhões de vezes a massa do Sol. Quase todas as galáxias do universo possuem seus próprios buracos negros supermassivos, um maior do que o outro. Ao seu redor, estrelas orbitam em velocidades incríveis, completando voltas em apenas alguns anos. Elas são chamadas de estrelas hipervelozes, ou estrelas S. É o verdadeiro coração da galáxia, o ponto em torno do qual tudo gira. Mesmo a imensa Via Láctea não está sozinha. Ao seu redor, orbitam dezenas de pequenas galáxias satélites. Atualmente, conhecemos 51 delas, e cada uma acompanhando nossa galáxia em uma dança gravitacional que já dura bilhões de anos. As mais conhecidas são a Grande Nuvem de Magalhães e a Pequena Nuvem de Magalhães, visíveis a olho nu no céu do Hemisfério Sul. Essas duas galáxias são as maiores companheiras da Via Láctea, e estão a cerca de 160 mil e 200 mil anos-luz de distância. A Grande Nuvem de Magalhães, apesar de parecer pequena no céu, é uma galáxia irregular repleta de regiões de formação estelar. O seu diâmetro é 20 vezes menor do que o da Via Láctea, e o seu número de estrelas 10 vezes menor. Uma das coisas mais legais que existem nessa galáxia é a Nebulosa da Tarântula. Uma das maiores nebulosas conhecidas, com um diâmetro estimado em 1.800 anos-luz. Embora algumas pesquisas mostrem tamanhos menores, como 550 a 1.000 anos-luz. Porém, não deixa de ser a maior e mais massiva região de formação estelar conhecida. Além disso, ela é o berço de algumas das estrelas mais massivas já descobertas. Dentro de um aglomerado de estrelas na Nebulosa, encontramos R-136A1. Uma estrela tão colossal que chega a ter mais de 315 vezes a massa do Sol, e é 9 milhões de vezes mais luminosa. Ela é um tipo de estrela chamada Wolf-Rayet. Esse título é porque ela perde 321 bilhões de toneladas de matéria através de seu vento estelar, a cada segundo. Estrelas desse tipo são extremamente raras, pois desafiam os limites do que uma estrela pode ser. E também na Grande Nuvem de Magalhães está WOH-G64, uma supergigante vermelha, com um raio estimado em mais de 1.500 vezes o do Sol. Uma das maiores estrelas conhecidas até hoje. Ela é tão grande que, se estivesse no lugar do Sol, se estenderia além da órbita de Júpiter. Mas seria bem bacana imaginar como seria a visão de um planeta orbitando essa gigante, pois não veríamos só ela no céu, mas também toda a Via Láctea. Talvez uma das visões mais impressionantes que alguém pode ver. Já a pequena nuvem de Magalhães é menor e mais tênue. Ela está sendo lentamente distorcida pela gravidade da Via Láctea, e parte de seu gás já está sendo puxado e incorporado à nossa galáxia. No entanto, por aqui não há nada de tão interessante. Nenhuma gigantesca estrela e nenhuma estrela rara. Além delas, há outras 49 galáxias anãs orbitando a Via Láctea, como a Galáxia Anã de Sagitário, localizada a 70 mil anos-luz da Via Láctea, a Galáxia Anã Carina, a 330 mil anos-luz, sendo que ela está se afastando cada vez mais da nossa Via Láctea. Além da Draco, também bem distante, a 260 mil anos-luz, e a Ursa Menor, a 225 mil anos-luz. E dentro dessa Ursa Menor existem principalmente estrelas muito velhas, e parece haver pouca ou nenhuma formação estelar em andamento. A maioria das galáxias satélites da Via Láctea são irregulares, não tem formato definido. Geralmente são caóticas devido à interação gravitacional com a Galáxia Mãe. A menor galáxia satélite que a Via Láctea tem é chamada de Aquarius III, uma galáxia anã ultra-fraca localizada a 277 mil anos-luz da Via Láctea, na constelação de Aquário. As estrelas dentro de Aquarius III são extremamente pobres em metais. No entanto, essa Aquarius III pode ter pelo menos uma estrela do tipo R.R. Lirai, que são estrelas que variam muito suas luminosidades, e são comumente encontradas em aglomerados globulares. Acredita-se que o tamanho de Aquarius III é minúsculo, estimado em 332 anos-luz de diâmetro. Não é à toa que não tínhamos conhecimento sobre ela até esse ano de 2025. Essas pequenas galáxias contêm poucas estrelas, mas ajudam os astrônomos a entender como galáxias maiores crescem, se fundem e evoluem. E tudo isso forma nosso incrível lar no universo. A Via Láctea é como se fosse um país inteiro, e nosso sistema solar é só um bairro dentro de um estado, que seria o braço de Órion, que está dentro de um país, a Via Láctea. E bem longe daqui, há uma galáxia ainda maior que a nossa, e está vindo para uma colisão e se fundir com a Via Láctea. A galáxia de Andrômeda, localizada a 2.5 milhões de anos-luz de nós, sendo a galáxia espiral mais próxima. Entretanto, esse evento de colisão só vai acontecer daqui a mais ou menos 4 bilhões de anos. Nem eu, nem você estaremos mais aqui para presenciar esse evento. Vamos deixar para futuras gerações verem, e isso se viverem até lá. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto